Família, estamos aqui novamente reunidos pra quê? Pra zerar God of War 2. A saga continua, vocês acharam que eu tinha abandonado o Creitão Careca, mas não. O fã-clube do Creitão estava falando, Rafaão, você precisa voltar. E é isso, hoje vai ser gameplay no bruto mesmo, porque, cara, quero zerar esse jogo. Será que a gente tinha ficado aqui mesmo? Pô, tô achando que às vezes o jogo, ele deu uma atrasada no nosso processo. Eu já tinha passado, eu nem li. Cara, eu fiquei um mês quase sem trazer o Creitão pra vocês e a galera fica carente. O careca mais amado do Brasil tá de volta. Creitão, o grosso. Mano, que saudade de jogar isso aqui, velho. Ah, é legal, às vezes, se demorar um pouquinho em trazer, porque é raipa, tá ligado? A galera fica na saudade, aí quando tem um episódio dá emoção de assistir. Se é todo dia, acaba ficando algo rotineiro. O que eu tava fazendo aqui mesmo? Então deixa o like, eu não sei se esse vídeo vai ter edição, porque vai ser uma gameplay no modo review, tá ligado? Vai ser bem BRK e CEDU agora. Galera, é o seguinte, olha essa cinemática. Tá, eu tinha vindo daqui, eu não lembro, peraí. Eu tenho que ver de que... Tá, eu tinha... É, eu tinha vindo daqui, agora a gente continua a trabalhar, tá, Rafaão? Quero ver a chibata que sandália tem que cantar hoje, tá? Rapaz, eu tô sem garganta porque acabei de imitar o Casagrande numa... Mano, a voz do Casagrande mais essa risadinha. Meu Deus do céu, os esqueletos do Renato Garcia, os corpos secos aqui, mano. Meu Jesus amado. Calmou, calmou. Ai! É a lenda do corpo seco, mano. Tinha que chamar o Renato Garcia aqui, não o Creighton. Então, mano, quebraram o corpo seco. Sai daí, rapaz. Toma. Aquela girada. Toma. Mano, o bicho volta, o bicho volta. Ô, louco, o bicho apanha e volta. Quebra ele no meio. Vamos, Creighton, vamos, Creighton. O bicho é ruim de morrer, velho. Ai! Saia! Meu Deus, que bicharada chata, mano. Ô, louco, vocês viram? Bateu um na cabeça do outro. Meu Deus. Toma, toma. Ai! Saia daqui. Morra, cachorro. Ai, meu Deus do céu. Agora lascou. Agora foi que lascou. Creighton do céu, tá? Pega o bicho. Rebenta, Creighton. Rebenta. Mano, é um combo que eu tomar aqui já era, tá? Ah, mano. Deixa eu ativar o modo espartano aqui. Senão eu vou morrer pra esses bichos. Imagina, o Creighton bateu em todo mundo. Aí pergunta a causa da morte do Creighton. Morreu pro esqueleto. Esqueleto da sala da biblioteca do carrossel. Que até a professora Helena batia. Que até a Larissa Manoela só segurando um milho, portando um milho de praia, batia. Nossa, mano. Piada lá da Larissa Manoela. Do caso fantástico que a Larissa Manoela foi comer o milho na praia e não tinha a pix da mãe pra pegar o milho. E olha os papos. Virou TV fama agora. Virou programa da Sônia Abrão. Vamos ver. Aqui está parecendo o God of War 1 isso aqui, cara. Onde a gente passa... Vocês estão ligados no God of War 1 que tem um momento que parece que você volta pra trás? É, a gente está voltando. Olha esses baús. Será que eu estou indo do lado certo? Não, não é possível que ia mandar a gente voltar à toa, não. O jogo não pode estar mandando a gente estar voltando. Aqui eu já passei. Tá. Alguma coisa me diz que o segredo que eu tenho pra contar pra vocês é que eu sou o filho da... Não, estou brincando. Cara, alguma coisa tem que acontecer aqui. Tem que ter alguma coisa aqui, tem que ter alguma razão pra gente ter voltado aqui nesse templo. Vamos explorar bem aqui, né? Pra gente entender porque que o jogo trouxe a gente de volta. É. Estou achando que tem a ver com aquele buraco ali, ó. Aquele buraco onde... Aqui essas estátuas nem dá mais pra interagir? Que estranho. 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 Isso aqui é estranho, tá? Tá, eu devo ter pegado algum poder agora que vai ser... Ah, vocês lembram? Qual que era o poder que eu peguei lá do cachorro do Ares lá, mano? Ah, mano, por favor. Que eu deixe achar aqui em cima, cara. Papo reto, eu não quero bater em esqueleto de novo, não. Boa, já estou aqui em cima. Eu ganhei um poder quando eu lutei contra aquele cachorro de três cabeças. Que é aquele que eu consigo rebater. Opa, ainda bem que o jogo deu uma vidinha pra gente. Eu tenho que rebater na hora certa, calma. Calma. Toma. Sabe muito, Rafão. Sabe e sabe demais, tá? Você sabe e sabe demais, Rafão. Sabe por que eu gosto de você? Porque você sabe e sabe muito, Rafão. Gosto de ver o Rafão jogar. Mano, tem uma logo do Rafão das antigas que eu adorei, cara. Eu vou começar a botar nas minhas gameplays. Era uma preta e branco bem cleanzinha. Que eu acho sensacional, cara. Eu vou voltar a botar na minha gameplay aquela marca d'água. Eu acho que não precisa, né, cara. Acho que marca d'água é uma coisa tão 2009. Daqui a pouco o Rafão começa com introdução, com música de funk e remix de Minecraft na introdução. Opa. Onde é que a gente está indo? Na toca do coelho Rodolfo? Eita. Vem. Pega a marreta, meu irmão. Vou te dar tanta marretada, meu irmão. Olha, meu irmão. Vou dar tanta marretada no bagulho. Que o bagulho vai ser hard e carenão, meu irmão. Chapuleta agora, Cleitão. Vou te dar tanta marretada, meu irmão. Toma de volta aí, ó. O grosso. Chumbada quente. Marretada do zóio, meu irmão. A chumbada nervosa. Toma marretada. Sai! Sai! Sai, bicho ruim. Mano, estou tomando dano à toa, cara. Mas aquele bicho chato lá, velho. Cadê, 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 cadê o raio do... O raio? Peraí, peraí. Pega, pega, pega. Ah, é só eu ali, né, mano. Não! O bicho me desceu a flechada no ar, velho. Cai, meu irmão. Irmão do celta. Ah, não voltei tudo, né? Pô, mas o jogo me fez caminhar uma cota aqui, né, cara? Nossa senhora. Mano, aquele zackiro é o bicho mais inútil e mais fraco do jogo. Mas aquele bicho é chato. Chato para uma caçamba. Vambora que ele está trabalhando do jeito que ele gosta. Vai, joga essa flechinha aqui. Nossa, que bicho chato, mano. Mas que bicho chato. Eu tenho uma raiva desses bichos. O mais chato que esse aqui é só aquelas galinhas voadoras. Não serve de nada. Olha, toma um chocão aí, ó. Olha, toma um chocão brabo aí, ó. Dá minha marreta, menina. Vou pegar minha marreta. Ô miserável. Ô miserável. E tem bicho chato da pega. Vai, Creighton. Bate nele, cara. Ah, não, mano. Pega ele, Creighton. Pega ele, Creighton. Arrebenta. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Não, não, não. Cadê a flecha? Dá flechada neles, Creighton. Dá flechada neles. Boa, Creighton. Era difícil? Não, não era. Virou Thumb Raider agora. Lara Croft and Thumb Raider. Toma. Toma. Vai, joga a flechinha. Joga o que eu tô esperando. Ai! Swap! Vamos Swap aí. Toma o grosso. Toma o grosso. Meu Deus, o bicho me pegou no pescoço. Que isso? Sai, bicho. Sai daqui, seu cachorro. Morra, cachorro. Toma aquela combada. Mano, esses bichos são chatos, velho. Toma, marretada aqui. Toma, marretada. Toma. Já toma também. Toma. Ai, Gilbo. Isso é family friend. Creighton, ele não é family friend. Quer family friend? Vai assistir saga Minecraft do Felipe Neto. Aqui é o Creighton descendo a sandália de mamãe. Aqui é o Creighton descendo aquela havaiana seca que mãe usa pra educar filho? É. Mas não deixa de ser family friend, cara. Nós tá cortando as medusas. Quando as medusas vêm sem sutiã, nós corta. Quando tem cena do Creighton mais violenta, a gente corta. Então a gente tem responsabilidade com o que a gente posta também. Tá, casa grande. O que é bem, tá rápido? Ah, não, mano. Bicho chato. Cara, esses bichos são muito chatos. Tô alguém falando no meu ouvido aqui, cara. Swap! Swap neles, Creighton. Swap neles, Creighton. Swap neles, Creighton. Swap neles, Creighton. Bota o Swap neles, Creighton. Solta o Charizard, Creighton. Ah, mano. Papo reto. Que bicho chato da misera. Conhecer agora o meu lado. Swap! Que bicho chato, mano. Boa, boa. Mano, essas bruxinhas tem no God of War 4, se eu não me engano, velho. Tem sim. Tem no God of War 4 essas bruxinhas aí, velho. Papo reto mesmo. Eu vou te fazer uma prop... Sai, sai. Sai daqui. Morra, cachorro. Saia. Pega aí, inscrito. Defende, defende, defende. Toma, lixo, lixo. Respeita a minha história, tá? Ah, não, 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 não. Não, não, sério. Papo reto. Tem mais? Eu vou te dar tanta marretada, meu irmão. Eu vou te dar tanta marretada, meu irmão. Que bagulho vai ser hard core mesmo. Você não vai levantar do chão, meu irmão. Vai, bicho chato. Vai. Morra. Eu vou te dar tanta marretada, meu irmão. Que eu tô ficando louco. Eu tô ficando louco. A minha marretada, areque. Areque não me segura que eu... Eu estou preso aqui. Você tá preso aonde, irmão? Eu não me interesso com você. Eu sou o Creighton. Se você tiver um creme aí anti-calvície, eu até posso te ajudar. Mas sem isso, nada irá me convencer que você não é um impostor. Você sabe que a gente tá num mundo onde não dá pra confiar mais em ninguém, cara. Uma hora eu sou traído pela Atenas. Outra hora eu sou traído pelos Eus. Outra hora eu tomo uma cajadada nas costas do cérebro. Outra hora eu tenho que lutar contra o chupa-cabra de três cabeças. O Creighton não pode confiar em ninguém, rapaziada. O Creighton... Pera aí. Tá. Lá vem puzzle, cara. Pô, esses jogos seriam tão legais se não tivesse puzzle, cara. Eu odeio. Eu sou um cara preguiçoso, mano. Eu odeio puzzle, cara. Por que vocês não podem fazer um joguinho no modo fácil pra mim? Só a parte de descer a shibata, meu. Ah, eu gosto da parte da shibata, mano. Essas partes de ficar pensando, gastando neurônio, cara. Pô, a gente não tem cabeça, tá ligado? A gente chega aqui estressado do trabalho. Imagina o pai de casa. Esse aqui é jogo de pai, mano. O pai que viveu o Play 2, que quer jogar isso aqui, mano. É o pai cheguei estressado do trabalho. Vai jogar um God of War. Tem que ficar pensando em puzzle. Olha lá. Vamos ver. Tem alguma coisa a ver com essa porta aqui em cima. Já salvei o jogo? Se eu já salvei, me desculpem que eu acho que eu tô com mal de Alzheimer, cara. Ah, tá salvado. Tá no save, mano. Tá no save daquele jeito. Vamos passar aqui, cara. Deve ser isso aqui, né? Não é possível. Essa porta aqui não estaria à toa a toca do Jerry aqui à toa, não. Opa. Eu gostei dos baúzinhos aqui, hein. E esses cadáveres aqui? Tinha alguém falando lá, mano. É esse maluco aí, quer ver? Quer ver o que é esse maluco aí? Olha lá. Ah, não é possível que é esse aqui que fedendo mosquito com os urubus já tava vindo pra buscar. O que tá falando? Mano, é alguém que tava gritando aqui de dentro, cara. Cadê? Cadê ele? Cadê o Marcelão que tava pedindo ajuda? Opa. Opa. Lá vem, hein. Lá vem, hein. Ô, louco. Ah, é o encantador de minotauro. Olha ele mesmo. Lá na Disney tem o encantador de ratazana. Aqui tem o encantador de minotauro. Eita, bicha. Bicha é braba, hein. Sai, cara. Mano, eu vou focar nele, hein. Moleque, eu vou pegar esse cara. Moleque, eu vou te pegar. Eu vou te dar tanta marretada, meu irmão. Toma, lixo. Toma, seu lixo. Venha. Venha. Eu quero você. Venha. Venha. É você que eu quero, pô. Vamos. Vem conversar de perto com a minha marreta aqui, pô. Nossa, eu tô jogando muito, hein. Nossa, eu tô jogando muito. Matei. Nossa, o crento tá... O crento tá virado no Jaya. No, 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 no... No Jaya. No Jiraya. Aquele guerreiro das antigas. Pega ele, crentão. Pega ele, esse Pikachu. Pega ele, esse Pikachu. Pega ele, esse Pikachu. Mano, eu tô... Daqui a pouco eu vou tomar um copyright do... 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 Do cara que tinha aqui do lado de casa, mano. Que quando ele ficava bêbado, ele berrava isso aqui. Pega ele, esse Pikachu. Dá um raio nele, dá um raio nele. É uma homenagem, né, mano. É o eterno Rapadura. Grandíssimo Rapadura. É uma homenagem. Se a gente falha é porque a gente lembra que marcou a história, né, mano. Rapadura berrando. Três horas da manhã. Pega ele, esse Pikachu. Era a coisa mais nostálgica aqui da... Da rua. Pega ele, esse Pikachu. Solta o raio do trovão. Pega ele, esse Pikachu. Pega ele, esse Pikachu. Vai, Pikachu. Mano, tá enchendo minha fúria aqui do Olympus, cara. Vocês não querem me ver bravo, hein. Vocês não querem me ver bravo. Trabalha, Rafão. Trabalha. Eu lembrei das frases do Free Fire que eu fazia, né, cara. Ô, mano. Sabe por que eu vim gravar God of War? Eu vi o Felipe Neto gravando lá a saga do Minecraft dele. Tava um episódio de uma hora rodando lá no canal dele. E ele falou, ó, daqui a pouco eu vou parar e vou gravar outro. Aí eu me senti um vagabundo, mano. Porra, aí eu com preguiça de gravar uma hora de God of War. E ele posta todo dia. Mas eu também, dois canais. Eu sou quase um Felipe Neto dos games. Trabalha, Rafão. E vou copiar a saga do Minecraft. Nossa, mano. Eu apanhando pra três bezerro de dois metros falando do Minecraft e do Felipe Neto. Ah, mano. Acabou a brincadeira agora, hein. Acabou a brincadeira agora, hein. Acabou a Marrita. Vai cantar. Cansei. Cansei. Cadê, cadê, cadê? Me dá o cara, me dá o cara. Cansei. A Marrita vai cantar, mano. Mano, eu tenho que acabar com esse Lazarendo que tá spawnando os Minotauros. Cara chato. Para, irmão. Para. Já deu. Já deu. Tá bom. Tá bom. Tira. Tá bom. Tira. Tá bom. Pega ele. Pega ele. Mano, que bicho chato do caramba. Matei ele. Acho que acabou, hein. Acho que acabou, hein. Ainda bem. Meu Deus, que bicho chato, velho. Achei que eu ia ficar batendo em bezerro até amanhã. O YouTube ia tirar minha gameplay do ar, hein. Tá bom. Como é que eu subo aqui? Tá, tem um botão aqui? Não. Não. Aqui a gente pega com R1. Traz para a cara. Tá. Deixa eu ver. Acho que é essa marreta que tá pesando o pulo do Creighton, hein. Mano, deve ter algum puzzle aqui. Lá vem puzzle. Segura que lá vem história. Cadê? Cadê? Fala pra mim. Fala baixinho. Ai, Creighton. Ai, Creighton. Tá, tem dois. Tem uma aqui. É. Já entendi a mecânica. Deve ser alguma alavanca aqui, velho. Ah, entendi já. Vocês não me enganam. Já joguei muito isso aqui, hein. Ô, louco. E agora? Ah, vocês estão me zoando. Sorte que eu sou o Rafão dos puzzles. Se não, eu ia penar aqui, cara. Sorte que eu sou o Rafão do puzzle. Será que eu tenho que ser rápido? Eu tenho ainda aquele poder que para o tempo? Não tem. Tá, deixa eu entender a mecânica do bagulho. Será que eu vou ter que erguer isso aqui? E a hora que essa parada estiver lá no alto, eu vou ter que jogar isso aqui embaixo? Para travar a queda? Pode ser, casa grande. Ó, você vê que ela interage, ó. Uma enrosca na outra. Mano, eu vou tentar. Quem não arrisca, não petisca. Bora, é agora, é agora. Tá lá em cima. Tá. Tá. Vai, Creighton. Gênio. Gênio da matemática. Gênio. Simplesmente um gênio. Nossa, eu sou muito bom. Eu sou muito gênio, cara. Eu sei como é que é agora, gênio. Aqui sabe jogar um joguinho de puzzle, tá? Eles só não contaram que eu sou o rei da matemática. Eu tirei 382 no Enem quando valia mil. Então, foi horrível. Não se não me engano, eu acho que eu tirei 600 no Enem. 600 em matemática. Não, não, foi horrível em matemática. Fui 500 e pouco. Eu tirei 600 em português, mano. Eu sou bom no português. Eu não sei falar o português, mas eu sou bom no português. Mano, o problema do Enem é que a prova é cansativa, cara. Dá preguiça de ler tudo aqui as paradas. É mais prova de resistência igual os professores falam. O professor sempre chega. Um dia antes do Enem, rapaziada. Aquilo ali é prova de resistência. Você vai começar a ler aquilo lá, você já não vai mais ver fim. E eu já fui no chutômetro umas. Já trabalha, Rafão. Já trabalha. Já trabalha. Rafão tem que corrigir a prova do Enem das quiz de matemática do Creitão. Quantas peixeiradas o Creitão precisa pra derrubar o leitão? Pega essa. Chacoalha, Creito. Chacoalha. Ah, esse zurubu chato, mano. Ah, mano, esse zurubu é uma parada tão chata do jogo, tá ligado? É um bicho que tá aqui só pra atrasar o lado? O Creitão tá louco pra pegar um ônibus, voltar pela marginal do Olympus ali. Passar lá pelo Templo dos Eus. Aí tem que pegar trânsito. O Creitão tem que pegar dois voos de Pegasus aqui pra chegar aqui. Pra vim galinha querer atrasar o corre do maluco. Vambora. Tá. A gente já chegou até aqui. É pra cá, né? Não é possível. Desceu a escadaria de Aparecida. O Creitão tá pagando promessa. Tá querendo ter cabelo de novo. Tá pagando promessa, né, Creitão? Toma chulapada na cara. Toma chulapada aí. Você também. Vai embora. Vai embora. Não quero mais papo com você. Vamos ver. Rapaz, tá certo isso aqui? Ai, bicho chato. Mano, eu vou ativar a fúria do Olympus aqui, mano. O quê? Toma. Então toma. Querem brincar? Querem brincar? Então toma. Então já toma aqui, ó. Então já... Desativa, desativa. Perdei minha fúria do Olympus à toa. Mano, bicharada chata. Esses lobisomem com foice. Esses lobisomem é chato pra caçamba, mano. Trabalha. 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 Ah não, mano. Bicho chato. Mano, vou pegar um marretão, velho. Vamos ver se o marretão não faz eles afofar. Vai. Agora vocês queriam brincar com o curado. E que se eu pegar a marretão, o bagulho fica embaçado, mano. Choqueia eles e chacoalha, creitão. Nice. Nice, very beautiful job. Tá, tudo bem. Vem, deixa o todo para trás, sim. O creitão, ele vai enfrentar agora. Ah, vocês acharam que eu não ia conseguir passar esse puzzle? Aqui, ó. É o rei do puzzle, tá? Ah, é o rei do puzzle, tá? Brinca com o rapão. Brinca demais. Ele brinca demais. Vamos embora. E agora? Não, acho que essa parada tem que ir pra frente, tá? Ai, eu sou o rei do puzzle. Não dá, mano. Ai, meu Jesus amado, é o rei. Rapaziada. Vamos ver. Uma geladeira, uma geladeira. Ó, e a gente já tem que levar essa pedra. Que essa pedra aqui, ela vai ser útil pra alguma coisa, cara. Pato reto mesmo, eu vou te fazer uma proposta. Caiu com o creitinho, já era. Aí o creitão... Tá. Parar de fazer piada todo momento, porque senão... Ué! E agora? Ah, entendi. Só esqueceram que aqui é o rei do puzzle, tá? Só esqueceram desse detalhe. Se falaram assim, agora nós pegamos o magrelão. Não. 392 de QI. Nem a obra de Ice tem que ter esse QI que tem aqui, tá? Não é à toa que o Rafão tem 392 de QI, tá? Porque sabe jogar. Sabe por quê? Porque ele sabe trabalhar. Ele sabe. Ele sabe trabalhar. Tá bom. Tá, raio da medusa tá aqui. Opa! Será que é simplesmente pra gente conseguir subir naquela escada ali? Essa parada? Eu não sei, casa grande. Mas eu sei que eu moro aí, tá, casa grande? É, eu acho que isso aqui vai ser só pra gente fazer aquela parada de novo. Ó. A gente tá aqui... Ah, lá vem a arpia, mano. Não aguento mais, urubu. Sai, urubu! Agora é pernilongo. Ó, mano, o bicho tem um ferrão de... Olha, ó. É até aquele... Como é que eu nomeio aqueles? Mariposa? Não, é aquele bicho chato. Como que é o nome daquele bicho, rapaziada? Pô, esse raio aqui tira vida? Not, not. Vem, vem que eu vou pegar minha marreta, meu irmão. Olha a marreta, cara. Sai, bicho! Eu vou ter que bater nos aedes egípides agora. Só o que me faltava. Só o que me faltava era eu bater nos aedes egípides. Tá bom. Vamos pegar aqui. Pena de Fênix. A gente recolhe mais cinco pra aumentar a nossa magia. Beleza. Agora o papo... Mano, eu quero saber quem que tava me berrando. Cadê o cara que tava berrando aqui? Eu tô sentindo que esse cara tá trancado em algum lugar e eu preciso resgatar ele. Mas é só coisa da minha cabeça. Tá. Vamos ver. Creio que... Ele possa estar em algum lugar. A gente já... Mano, eu tenho certeza que eu já passei aqui, tá? Ele falou que tava me vendo. Opa. Ah, não. Vai, bicho. Aí também... O God of Force resume a bater em bicho, né, mano? Se eu não quiser bater em bicho, aí eu tô jogando um jogo errado. Lá vem. Lá vem ele se achando o rei da... Da... Da paçoca preta. Meu Deus do céu. Vai, bichão. Vai, bichão. Quem que é esse grandalhão aí? Quem que é esse? Chamar o aluno da oitava série reprovado? Vardesir aquele que bate na rapaziada no fundão? Nossa, creitão. Esse eu gostei. Fatality da batalha da aldeia. Alguém perguntou o que o creitão tá fazendo com essa barreta. Tá ouvindo a plateia. Ih, lá vem o aluno reprovado. Lá vem o aluno do terceiro ano que joga nos jogos escolares com um CPF falsificado. Essa marreta aqui é apelação pura, tá? Essa marreta aqui, ela não gosta de brincadeira, não. Selo Family Friend de qualidade. Creitão gosta de bater, tá? Se ele gosta de bater, a culpa não é minha. Ele é vir eleito, tá? Vocês já viram o careca sempre de bem com a vida? Todo careca é ranzinza, cara. Todo careca acorda de manhã, aí quando ele lembra que ele... Eu acho que o careca deveria ser mais de boa, né, mano? Porque o cara não precisa nem cuidar do cabelo. Já acorda, não tem aquela praticidade de ter que arrumar o cabelo. Praticidade não, aquela dificuldade. O careca devia ser um cara de bem com a vida. Mas o careca geralmente é o cara estressado que se estressou e o cabelo caiu. Meu Jesus, o que eu tô falando de carequês aqui? Opa. É parkour agora. Nossa senhora, é o rei do parkour. Rei do puzzle, rei do parkour, rei do entretenimento. É o Shirley. Eu tô viciado na batalha de aldeia agora. Eu tô fazendo umas referências aqui que talvez tem gente que não vai entender. Que aí, 984, tá? Eu vi logo o negocinho verde e falei, vou parar o tempo. Vou parar o tempo. Aqui não precisa nem ter dificuldade. Dá pra parar o tempo todo momento. É o rei do entretenimento. Não é eu que tô falando, é o povo que fala. Venhando e vaiando. O Rafão se reinventa. É o rei do entretenimento. Fala dele, Pitbull! Até vídeo cru do Rafão fica bom, pô. Sabe por quê? Porque a galera me apoia, deixa o like e me motiva a trazer cada vez mais o Creighton chacoalhando. Meu Deus do céu. Gameplay aqui já perdeu a mão no Family Friend. Aí, mano, que dor nas costas que me deu. Tá. Mano, e agora? O que que eu faço? Tá. Vamos entender. Vamos entender. Vamos entender. Vamos entender. Eu acho que não é aqui. Eu acho que tem mais uma paradinha aqui em cima. Cês viram? Ah. Pegaram a visão? Ah. Aqui, ó. Não tem mais um galeto ali em cima? Não dá pra se enroscar aqui, não? É, vai ser lá em cima mesmo. Nossa, é o rei do parkour. Não dá. É aqui em cima mesmo, velho. Cara, deve ser pular nessa ribancê. Ai, tem que parar o tempo. Se tem que parar o tempo, tem alguma coisa a ver com... O cara simplesmente pulou numa valeta. Ah, mano. Se eu tiver que matar aqueles bichos de novo, eu vou ficar meio triste. Ai, não. 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 Não é possível. Eu não acredito. Não acredito. Não é possível, mano. Oh. Não é possível. Mano, eu vou só chacoalhar pela jugular e balançar o caranguedê. Já pega, já pega. É sem tomar dano, Rafaão. Sem tomar dano. É assim que a brincadeira tem que ser. Pensando em nós dois, pensando em te ver, o que sinto, anda por aí, sem rumo no mundo. Mas quem sou eu, 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 tu conheceu meu pior lado e ainda me ama. Mano, e agora, cara? O que eu tenho que fazer aqui? Tem um cavalo ali. Cavalo! E aqui pra cima? O que que rola? Tá. A gente tem uma ferramenta de parar o tempo. Pensa, Rafaão. Pensa. Quando você tem que parar o tempo, você precisa... Quer dizer que o jogo tá mandando você fazer uma ação em curto período. Tudo bem. Mas eu tenho quase certeza que a chave... Tá naquela... Mano, não é possível. Não é possível. Deve ser aqui em cima. Não, não, não. É aqui em cima. Não tem pra onde ir, cara. Nesses tetos aqui. Opa. Não, aqui não para. Não para ali. Tá. Não. Aqui é barroca. Aqui é vala. Eu não acredito que eu vou ter que fazer de novo essa parte, rapaziada. Tá, eu vou pausar aqui e aí eu volto quando eu tiver passado já. E a gente já estiver na outra parte. Rapaziada. Era tão óbvio. Mas eu não sabia, cara. Aqui tem um botão, ó. Se apertou. E aí a árvore vai. Aí só basta a gente parar o tempo, né? Pra manter aqui a árvore. Correu. 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 Vamos embora. Minha nossa era de Fatima. Do jeito que o Rafa não gosta. Aí, será que... Peraí. Eu acho que aqui deve ter outro botão. Mano, só falta eu ficar preso aqui nessa miséria agora. Peraí. Eu acho que agora é o... Nossa senhora. Agora lascou. Teria que ter feito tudo em pouco tempo. Não é possível. Tá. Tá. Agora aqui lascou. O negócio não vai dar pé. Não vai dar pé. Dá tempo de voltar? Moleque, lascou. Tinha um baú aqui. Eu tinha visto um baú. Tinha um baú bem aqui embaixo. Aqui, ó. Ai, caraca. Ai, calica. Ai, caraca. Eu sabia que tinha um baú aqui. E aquele buraco ali vai desmonetizar. Meu vídeo, ó YouTube. Não é o que vocês estão pensando. Tem um buraco aberto com umas... As espécies de uns... Nas pre... Meu Deus do céu. Com as pregas. Jesus, amado. Sabe que eu vou ter que entrar dentro do buraco? Vou ter que jogar o Creighton da cabeça careca dentro do buraco. Meu Deus do céu. O algoritmo já interpretou como... Conteúdo ofensivo. Tá bom. Olha, eu vou tentar parar o tempo aqui, velho. Corre com a tia na casa da tia. Corre Zezé na casa do Zé. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Bateu na trave, moleque. Não, caraca. Não era assim, mano. Não era assim, Rafa. Burro. Burro pra caçamba. Não era isso que eu tinha que fazer, cara. Cadê o rei dos puzzles, Rafa? Tá virando o rei dos burros. É o rei dos burros. Calma, eu preciso pisar ali. Depois que tiver a árvore lá na frente, aí eu pego e desmonto, né, mano. Papo reto mesmo, eu vou te fazer uma proposta. Calma. O meu papinho já era. Calma. Boa. Vambora, 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 vambora. Vambora, o papo tem que ser reto. O papo tem que ser reto. Já tem que vir aqui nessa árvore aqui também, mano. Já tem que vir na outra aqui. Não pode perder tempo. Não pode perder tempo. Já dá choque em todo mundo aí. Já dá choque. Já manda todo mundo aí, passa o taser em geral. Vou passar você na cinta, moleque. Vou nem te derrubar na pancada, não. Você vai apanhar na cinta que eu peguei raiva desses bichos. Podia dar meu fatality ali, podia. Ah, mais, cara. Mais puzzlezinho. E agora? E agora? Não era aqui? Ah, não. Papo reto. Tem uma pedra aqui. O que essa pedra faz? Ah, entendi. Lá no outro agora. Bora, 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 bora. Corre. Corre. Corre, Creiton. Creiton. Creiton do céu tá pela... Corre, Creiton. Corre, Creiton. Nice. Nice. Dá um choque geral, Creiton. Dá um choque geral, Creiton. Já bota o choque pra trabalhar. Super choque. Já bota o chocão pra trabalhar, Creiton. Trabalha. Rapaz. Tá. E agora? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai parar o tempo aqui. Pra quê? Vamos ver pra onde esse negócio vai interligar. Pô, sério que eu tive que fazer toda essa roleta aqui pra chegar lá? Mas vambora, né, mano? Não dá pra ter preguiça. A preguiça é inimiga da produtividade. O sucesso não aceita preguiça e corpo mole. Casa grande é o corpo mole aí. Não, 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 não. Não, não. Creiton! Meu Deus do céu, Creiton do céu. Mano do céu. Teu mandando frase do Primo Rico aqui e o bagulho rolando, cara. Meu Jesus da Galileia. Vai rolar uma coisa boa aqui pra gente, tá? O que vai ter do outro lado? Eu já tô com o time de ficar pisando. Ah, aqui é só apertar o R1 bolinha. Isso aqui sai na marra. Quem é você? O Hercules? Esse aí tava preso no Big Brother fazendo... Fechou, irmão. Vai, frango. Ergue aí, eu ergui, pô. Eu acho que esse cara é o Hercules. E agora você jogou tudo fora. Você certamente não sabe da sua reputação, fantasma de Esparta. Mas, por acaso isso é um teste? Vocês estão me assistindo agora, irmãs? Ei, é o Big Brother? Serei eu, o grande Perseu, que irá derrotar esse deus arruinado para receber uma presença de vocês? O Perseu do Fúria de Titãs? Isso iria permitir trazer meu amor de volta das garras do próprio óleo. Ah, você não vai vir que nem Davi e Golias com a Setra aqui, querendo derrubar um careca que tem todos os poderes, né, mano? Tá chantando a Bíblia? O cara fica invisível. O Davi e Golias agora. Davi e o careca. Golias era assim, pra quem não tá ligado. Era calmo. Mano, a qualidade do jogo tá melhor que a da Cutscene. Cutscene. Ah, eu odeio ficar falando em linguajar inglês, cara. É Cutscene mesmo que eu vou falar. Cadê? Ah, o Perseu aqui, ó. Esse lixo. Ele dá na água, né, porque esse lixo fica escondido. Perseu, papo reto. Você é um frango, cara. Você fugiu da academia, cara. Você não troca. Eu tô te vendo, rapaz. Toma o chocão. Ô, miserável. Não dá pra usar o choque nele, não? O que será que eu tenho que fazer? Toma o chocão aí, ó. Ô, bicho chato, mano. Mano, vou pegar você, vou te dar uma surra, moleque. Vai. Cara, mandaram duas gameplays narrar o bagulho, velho. O cara tá com a caixa de som de marimbondo aqui. Cadê? É, miserável. Harry Potter, tá jogando a vada que é da brim? Vou te mostrar a espe... É que espelhearmos. Toma. Toma, lixo. Cara, que bicho chato, velho. Tem como eu congelar ele com a medusa? Petrificar ele com a medusa? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vem, me bate então, seu... Me bate, seu... Vem. Não é você, né, o bão? O neobão? O neobão? O neobão? Perdeu o poderzinho? Não consegue mais ficar invisível, fracote? Tu não era o bão? Então vai pegar a marreta do Everson Zoi aqui, ó. O loco me jogou a catarata no... Toma. Toma. Lixo. Vem, lixo. Ai, mano. O bicho defende tudo. Será que é essa aqui que não faz dano nele? Vai, pega. Pega o combo. Toma o chocão aí. Mano, esse Perseu tá chato pra caçar. Me vai no Milwaukee, né? O Michael Jackson. Ah! Tu é fraco, Perseu. Tu não conhece o ódio. Tu não tem ódio, moleque. Tu é fraco. Tu apanha, moleque. Tu não conhece o ódio com o Creitão já... Tu não sabe o ódio que é acordar todo dia e descobrir que você é careca. Vai, Perseu. Morra. Lixo. Toma, lixo. Acaba correndo, Creitão. Dá uma peixeirada boa nele, cara. O homem tá com o escudo ainda. Chuvasca nele, Creitão. No azar seu, Creitão. Você teve a chance, você pegou o frango na mão e não sacrificou. Pega ele, Creitão. Pega ele. Ele tá só com o escudo na mão. Ô, micho. O micho é chato, hein. Vai. Fracote. Ué, fraco. Sabe o que te falta? Quer dizer, o que tá te sobrando. Sabe o que tá te sobrando? Tá te sobrando cabelo. Te falta calvície pra você entender a minha fúria. Você é fraco. Te falta calvície. Mano, o maluco vai nesse moonwalk e ele vai jogar a catarata. Quer ver? Bicho é chato. Bicho é chato. Perseu do moonwalk, né, mano? Vai. Vai, fracote. Eu já briguei com Zeus, com Ares, com todo mundo, rapaz. Deixa eu perder pra um fracote com adjuvante. Você não pegaria nenhum papel no... No filme do... Na série Moisés e Egito do... Da Record, rapaz. Nossa, agora pegou. Não, não, fugado não que o YouTube vai desmonetizar. Nossa, que... Jesus, amado. Nossa Senhora! Não morreu agora, tá... Passou da validade já. Rapaz, o creitão acabou de dar uma meia hora de tapa na cara no perceu aqui, mano. O escudo do perceu, pegamos. Isso aí, ó. Dá pra ser a foto da capa do vídeo aí, ó. E a minha cara assim, ó. O escudo do perceu. É, vamos ver. Agora. Mano, eu não peguei o baú. Cara, que bosta que eu fiz aqui, mano. Tá, o perceu tá aqui, né, mano. Perse Jackson. Morreu bem. Morreu feliz. Morreu de... Porque tava na hora. Morreu porque tava na hora. Se morreu porque tava na hora. Morreu feliz. Cara, alguma coisa a ver tem que... Aquela... Tico-tico com a dicção horrível já. Opa! Saque essa pedra aqui agora. Ah, tem um time, tem um time. Tá, tá, tem um time, tá, tá. Tá, tá, tem um time. Tá, entendi. Tá, tá, tem um time. Tem um time, tá. A estátua. Tem uma pedra aqui também. Deixa eu ver se é alavanca. Tá, tem um time, tem um time. Tá. Tá, tem um time, tem um time. Tá. 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 Já entendi o que eu tenho que fazer. Tá. Cadê aquela estátua? Tá, 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 tá. Já entendi o que eu tenho que fazer. Cadê a estátua? Tá. Não, 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 não. Não tem estátua. O papo é aqui, é no Perseu, mano. Esse Perseu, será que eu tenho que pegar o corpo dele e botar em algum lugar? Cara, eu acho que é só pra gente voltar mesmo essa interação. Peraí, 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 peraí. Não vou pegar essa parada ainda não. Será que passa a pedra? Ah, sério que essa pedra não passa aqui, cara? Não é possível. Não é possível. Não é possível, cara. Não é possível. Não é possível. Mas pra que servir... Mas pra que servir... Tá, gente, a única coisa que a gente precisa fazer é parar esse raio aqui pra gente ter acesso aqui. E... Acho que talvez seja jogar essa pedra ali em cima do raio. Mas e o outro raio? Como é que eu paro? Eis a questão. Será que no chutão essa bagaça passa? Não passa nem no chutão, rapaziada. Já vi que vai ser puzzle pro Rafão passar, rapaz. Tá bom. Vamos observar, ver se tem algum... Não tem estátua por perto, rapaz. E agora? Meu amigo, agora que a coisa fica estreita, tá, casa grande? Rapaziada, pelo que eu tava vendo aqui, a gente precisa colocar uma estátua aqui e usar o escudo do Perseu pra travar o raio. Mas não tô achando uma estátua que era pra já tá na nossa mão. Tá, deixa eu voltar ali, cara. Tem alguma estátua ali em cima que eu não interagi com ela que ela vai ser útil aqui nesse caso. Mas tô tentando entender qual que vai ser... Será que era lá em cima, cara? Eu passei muito batido lá de cima. Deve ter alguma estátua ali na beirada. Não, 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 não. Não é assim não, rapaz. Sobe de novo, creitão. Sobe na estátua, creitão. Tá. Burro. Opa, e esse lado aqui? Tem alguma coisa aqui? Será que não é aqui que tem a estátua? Que eu não interagi. Não, aqui não tem nada. Nem adianta tentar que aqui não tem nada. Eu tô procurando a... Opa, e esse lugar aqui? O quê? O cara veio só se pinchar da barroca. Mas é um mula mesmo. Meu pai amado. Se eu tiver que matar o Perseu de novo, aí eu me... Tá. Tô achando que a estátua pode estar aqui dentro, cara. Cadê aquela estátua, mano? Fala pra mim. Cadê a estátua do escudo do Perseu? Eu só quero a estátua, cara. Eu só quero essa estátua, pelo amor... Meu amigo, eu não sei onde é que tá a estátua. Agora que eu percebi que eu sou um cara burro pra gameplay. Tá bom. Vamos tentar subir um pouco mais. Dá pra ir? Tá. Ah, ali, ó. Do outro lado tá a estátua. Mas como que eu chego do outro lado? Isso aqui é simples? Oh, meu... Pai amado. Deve ser na lateralzinha aqui, né, cara? Acho que tem acesso aqui. Ah, eu não tinha explorado esse lado ainda. Burro pra caçamba. E aí? Parece que falta um escudo na estátua. Parece? Eu percebi também. Mas como que eu tiro essa estátua daqui? Aham. Boa. Vambora. Ah, que escudo será que tá faltando? Mas, mano, garfão. Quero ver se ia trabalhar, tá? Chuvapa. Nossa, que boa estátua, hein? Pô, e se ela cair do outro lado, já era, mano. Não tem nem como voltar ela... É, não tem como ela cair do outro lado. Vamos botar essa estatinha aqui. Fica bem bonitinha ali. Que você vai ser muito útil pra mim agora, tá? Estatuinha. Estatueta. Boa. Você vai ficar aqui agora. Agora eu pego com o R1 e aperto aqui e coloco o escudo do Perseu. A gente vai girar essa alavanca. Ela já não vai... Ela já vai parar o primeiro raio ali. E o segundo raio? Qual que vai ser a jogada aqui que eu vou ter que fazer? Tá. Paramos o primeiro. Mano, agora o bagulho complicou de uma maneira. Saco o segundo. Vou ter que parar o tempo. Não. E agora? Será que é eu aqui? O escudo do Perseu aqui? Não tem o escudo do Perseu. Ah, burro pra caçando. Só defender o bagulho. Tá. Acho que é isso, cara. Eu acho que um a gente vai ter que fazer na abraçada mesmo. Mas ainda assim, me tô na dúvida, tá? Tô na dúvida se a gente já vai conseguir ter acesso a outra parte. Vamos, Brasil. Vamos, Brasil. Vamos, Brasil. Vamos, Brasil. Vamos, Brasil. Vai. Vai. Vai, Creitão. Ai, que saco, mano. Na trave. Sai, 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 sai. Sabe que é isso mesmo, cara? Não tem outro jeito. Tem que ser rápido aqui. Eu vi o cara falando lá na gameplay. Tem que ser rápido. Bora, 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 bora. Não pode errar, não pode errar. Não pode errar nada aqui. Foi. Passou? Vamos. Vamo, Chico. Toma. Ah, eu sou um gênio. Não é possível. I am back. Mano, mas papo reto. A gente já passou aqui umas... Que susto. Achei que era o NPC ou o Perseu que tá até agora ali. Será que morreu o Perseu, mano? Acho que não tá. Deve tá só ali. Acho que se alguém trazer um copo de água pra ele, ele volta, mano. Ah, bateu a cabeça ali no ferro, mano. Quem nunca bateu a cabeça no ferro? Pô, isso aí... Mano, dá meu escudo de volta pra me levar embora? Esse escudo nem sei se vai dar pra fazer clickbait porque é um escudo totalmente só pra usar na missão. Não é nem nada que vai me acompanhar. Que nem a marreta do Everson Zoyle. Me dá minha marreta, meu irmão. Nossa, minha garganta já tá seca. Estou tomando água na garrafa do Harry Potter. O que aconteceu aqui? Casa Grande. Ah, vocês querem duvidar do rei do puzzle, né? Duvidem do rei do puzzle. É. Acho que aqui o rei do puzzle não vai conseguir trabalhar. É. É. Oh! Cheguei, rapaz. Me respeita que eu sou seu pai. Entra dentro do carro e dirige, eu sou seu pai. Entra dentro do carro e dirige, eu sou seu pai. Mano, essa água não estaria aqui à toa, não. Deve ter algum puzzle aqui, velho. Tudo é puzzle agora. Mas sempre tem alguma valeta pra entrar. Quer ver? Tô te falando. Não comecei a jogar God of War ontem, não, cara. Vou pegar essa magia aqui. Tá. O que é que é que é um grifo? É o que a gente chegou aqui do... Que o creitão pegou um Uber? Caraca, tanta coisa. Vambora, 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 vambora. Vambora. Tem uma alavanca. Se tem uma alavanca, já tem uma... Caraca, será que é pra gente pegar aquele... Aquele flamingo voador ali? Tá, mano. Tô achando que a gente vai interagir com essa porcaria aqui, hein. Só antes disso, deixa eu girar essa alavanca. Como a alavanca nunca estaria aqui à toa, não. Tô enjoado de girar a alavanca nesse jogo já. Mano, eu tô girando o peão da casa própria aqui. Não para mais. Roda, roda, Jequiti. Mas você pode concorrer a um milhão de reais de prêmios com o Creighton careca. Tá. Girei, girei, girei. E agora? Pega. Vem aqui, ô. Mano, esse aqui parece aqueles bichos com... No avatar lá, com o bicho... Você obteve a lança do destino. Eita, piga. Ô, louco. É a lança do Justino, menor. Moleque do céu. Tá a lança do Justino. Schwap. Que é schwap. Pega eles, Pikachu. Vou lá. Ela tira um bazucão. Ó. Ela tira um bazucão, menor. Olha lá, ó. Que da hora, cara. Ó, que brabo. Toma, toma. Tô sapatada, Rafão, sapatada. Toma, lixo. Morra. Morra. Trabalha. Gostei dessa lança, cara. Ela é... Ela... Ela... Ela é amiga da minha irmã. Não quero nem saber. Eu vou pra cima. Era isso? Qual que era a vibe dessa alavanca aqui, mano? Entendi o que que tá sendo útil essa alavanca aqui. Ficou até amanhã jogando essa porcaria aqui. Não vai dar em nada. Ué. Pra quê? Tá. Ah... Agora tudo... Agora tudo faz sentido. Agora a gente gira a alavanca. Entenderam? Entenderam? Nem eu entendi agora. Cara, pra quê que tem essa parada aqui? Não ia tá aqui à toa, não, hein? Não ia tá aqui à toa, não. Tá. Vou parar o tempo e vou tentar ir lá do outro lado pra ver o que que vai rolar. Ah... Agora entendi. A gente vai ter que arrastar essa parada aqui. Pra cá. E essa alavanca, ela vai ter que ficar em algum... Alguma coisa aqui nessa parada aqui, mano. Qual que será que é a brisa daqui, mano? Isso aqui só tá aqui pra rotacionar. Tá, eu acho que eu preciso levar isso aqui em algum lugar. Ô, louco. Ó a baliza, ó a baliza. Pip, pip. O carro da mudança tá passando. E se eu derrubar isso aqui da barroca? Acho que talvez isso aqui seja pra uma coisa que tava aqui, né, cara? Ah, não. Não é, não. Não seria isso. Se eu derrubar essa porcaria na água, fodeu. Não, ela não cai na água. Ainda bem que o jogo pensou, né? Tá. Vou jogar lá pra cá, mano. Tô achando que tem alguma coisa a ver com... Algum puzzle desse lado aqui. Não passa ali também? Até agora, utilidade... Nula. Ué, e não dá pra usar agora essa porcaria. Parei o tempo. Para o tempo, para o tempo, para o tempo. Perdius, 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 perdius. Ah! Nenhuma utilidade pra mim. Será que é aqui que eu vou precisar parar o tempo? Tá, eu acho que... Ó. Ah, é pra cá, mano, que essa parada vai ser útil. Aqui não dá pé não, né? Se eu pular ali já era. Tá, eu vou ter que carregar aquela estátua pra cá. Agora peguei a visão. Mas como é que eu vou trazê-la aqui? Ela não tá passando aqui? Tem um degrau? Passa a miséria. Ah, mano, burro. Não precisa levar ela lá. É só parar o tempo daqui. Burro pra caramba você, Rafa. Burro pra caramba. Meu Deus. Burro pra caramba. O que que eu fiz aqui, meu irmão? Vai, marreta, meu irmão. Mano, mas não vai dar certo. Se eu congelar o tempo e eu estiver em cima daquela parada, não vai dar certo. Não. Não é possível que isso aqui tá certo. Tá certo isso aqui? Caramba, alguma coisa tá me dizendo. Isso aqui dá pra quebrar. Qual que é a lógica disso aqui? Por que que ia ter três baú ali me chamando meu nome? Eu não ia poder pegar. Deixa eu tentar fazer aquilo que eu tô tentando. Mas se eu parar o tempo antes de eu pisar na parada, não vai adiantar de nada. É isso que eu tô tentando gesticular com vocês. Ó. Eu vou tentar. Fazer as coisas acontecerem. Vai, 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 vai. Ai, a Kutsin me atrapalhou agora, cara. A Kutsin me atrapalhou, mano. Papo reto mesmo, eu vou te fazer uma proposta. Caiu no meu papi e já era. Calma. Vamos ver. Ah, não vai dar certo isso aqui, cara. Nunca que daria certo. Mas se dá certo também... É, ele não vai ter peso no universo paralelo. Vai! Me joguei no rio Tietê. Tá. 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 Isso aqui não é ali, mano. Não seria isso. Não seria isso. Ah, entendi. Fui burro. Eu só preciso virar ela aqui pra me pegar na borda, mano. Ai, que anta, que mula. Acho que é só eu virar ela assim, ó. Que ela já vai da pé ali, ó. Quer ver? Só esquecer que é o Rafão dos puzzles aqui. Se não fosse o Rafão dos puzzles, eu não sei o que ia acontecer, tá? Só esquecer que aqui é o Rafinha dos puzzles 364. O Homem que Já Zerou God of War, Shadow of the Colossus, Fuga das Galinhas 3, Donkey Kong, Sonic Underground, Crash Bangkok, Aventuras de Aladdin no Palácio da Cinderela. Sabe muito, Rafão. Sabe muito. Sabe muito e não é pouco. Mano, eu acho que não. Tá, gente. Será que tá certo? Não, não tá certo. Eu vou ter que parar o tempo antes de eu pisar pra frente, né? Calma. Tô com o Mito chegando na beiradinha aqui, ó. Ai, aulas, Rafão. Fala, baixinho. Ai, Creiton. Ai, Creiton. Aulas, Rafão. Você é um gênio, cara. Para. Você não precisa ir lá copiar a gameplay do BRKC2 e ver como o Alain Zalca passou. Não. Porque você sabe trabalhar. Você sabe trabalhar, rapaz. Você sabe. Você sabe e não é pouco, tá? Tá, pega. Se rolou música de ação é que a barroca vai cair, mano. Tá, Jesus. Meu Deus do céu. Ai, cara. Corre, Creiton. Corre, Creiton. Meu Deus. É a Ripa caindo pra tu que é lado. Moleque, começou a cair tudo aqui. Começou a cair só a Ripa e pau de varal aqui, né? Calma. 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 Já pula pra caca aí, Creiton. Quer nem saber de nada. Girou, girou os flis e já vai pra cima. Dá nem tempo de pensar. Ai, calaca. Ai, calica. Ai, caraca. Ela vem me movimentando, mano. Cara, é difícil a parte. É. Virou Tomb Raider agora, mano. Papo reto. Papo reto. O bagulho virou Tomb Raider aqui. Não foi mole, não, hein? Oh, meu Deus do céu. É o pior jogador de God of War. Caraca. Caraca. Bora. Bora. Gira pra cima deles, rapaz. Pra cima deles, rapaz. Pra cima deles, rapaz. Tem um negócio aqui, mano. Ô, louco. Meu Deus. Já nem sei. Tô só pulando que nem um canguru aqui, mano. Tem que segurar um pouco aqui, eu acho. Meu Deus do céu. Travou. Fluidez de imagem. Vou falar disso. Não tô upando minhas paradas, não, né? Você precisa de mais 900. Vou upar minha... Minha Dark... Minha lâmina da Atena. E essa parada aqui, ó. Esse porretão novo que eu ganhei, dá pra upar também? Você precisa de 3.750. A marreta do Everson Zoy precisa de mais 17.000. Mano, eu vou upar essa lança do... Nossa, e agora, cara? Tá, eu vou upar esse... Nossa, eu acho que essa porcaria aqui eu nem vou usar direito. Ah, vou upar que se dane. Não é um level que eu vou upar dela que vai me atrasar no meu game, né, mano? Não é um level. Opa! Ah, ainda bem que vieram de sutiã nessa temporada, hein? Não aguentava mais esses bichos desmonetizando meus vídeos. Ainda bem que passaram na Riachuelo e compraram pelo menos... Eita, mano, o creitão é nele. Lei Maria da Penha tá cantando aqui, tá? Deixa eu pegar minha lâmina aqui. Deixa eu pegar o pau de varal do creito. Ô, e agora? Não posso usar a marreta mais, não? Ô, eu quero a marreta. Eu não quero essa porcaria. Vamos, pega. Arrebenta ela, creitão. Ai, cantar lá no The Voice Brasil, mano. Tá achando que aqui é The Voice Brasil? Toma o The Voice Brasil aqui, ó. Toma o Thiago Leifert aqui, ó. Vai lá. Vai ser aprovado no Team Carlinhos Brau. Toma. Vai conhecer. Aí, ó. Quer cantar que não é o The Voice Brasil, não. Que não é o qual é o seu talento. Vai lá, vem. Chegou o Xeré, que tava demorando. Pronto. Tava demorando. Agora eu perdi a paciência, tá? Vou descer a chibata e a chibata vai descer, descida com vontade aqui nos... Venha! Venha! Nem peguei a marreta, tá? Eu ia falar que ia pegar a minha marreta, mas nem precisei pegar. Vou pegar essas porcaria desses bichos aí, velho. Vai se lascar, rapaz! Que é o brabo. Toma. Já toma aqui também, ó. Mano, esses faunas aqui é um bicho esquisito também, né? Vou até se congelar ele. Não quero brigar com a Silvia, não. Ah, mano. Essa cabeça da medusa tem que ficar até amanhã. Agora eu consegui fazer efeito. Mano, não consigo. Como é que eu mudo? Eu não quero essa parada. Toma, bazucão. Toma, bazucão. Acho que a marreta já era, hein? Essa... Essa lâmina tá fraca. Fica papo reto. Muito lenta, muito lenta. Olha, tô apanhando. Sai, bicharada. Ai, meu Deus. Defende, defende. Ficar só na magia aqui, mano. Papo 10 mesmo. Quero só magia. Rebenta, creitão. 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 Rebenta com esse, creitão. Caga esse, Pikachu. Ainda bem, mano. Tava quase morrendo. Nossa, o creitão tá... Tá no puro suco, né, mano? Será que é fake Nery ou o creitão? Com esse shape aí? Tô achando que o creitão... Tá gostando do suco. O grande abismo. Chegamos no grande abismo. É o grande abismo. Que porcaria isso aqui, mano? É o grande abismo? Será que o nome disso aqui é grande abismo? É o grande abismo. É o grande abismo. Ai, calica. Ai, caraca. Chegamos no grande abismo, hein? Eu tô jogando bastante hoje porque eu fiquei muito tempo sem trazer. Aí pra matar a saudade de vez eu vou fazer uma hora e pouco. Vai ser o filmão do Rafão hoje. Meu Deus, esse cara não tinha morrido? Vem com cobertor de... Você acha que consegue, mas não consegue. Você tá me ouvindo? Dá nele, dá nele, creitão. Dá-lhe um pé no ouvido dele, creitão. É o meu teste. Dito e feito. Você não entende quem sou eu? Você nunca ouviu falar de Ícaro? Ícaro? Esse aqui é o Ícaro. O meu destino tem que atravessar tudo isso. Sai pra lá. Esse é o meu teste. Irmãs do destino irão conceder uma audiência comigo. Não com você. Porque você vai morrer. Você vai morrer, guerreiro branco. Vai morrer. Danilo, Danilo. Eu irei atravessar este cara do meu destino com a sua asa. Olha lá, o bichão trepou nas costas dele. Ô, louco. Ô! Não vi! Tava regulando o áudio. Meu Jesus amado. Não era isso, cara. Peguei o caminho errado. Será que era aqui mesmo? Irmãs, você tá indo pra onde ir? Espere! Talvez as irmãs te mandaram pra me ajudar. Te ajudar o caramba. Me dá essa asa. Tá, pega. Qua, caímos na fossa do... Foi pro Hades, hein? Meu amigo. O bichão foi de valeta. Foi de combis e bebes. Ô, era aqui nessa valeta mesmo que a gente tinha que entrar. Eu achei que a gente tinha tomado um combo e tinha caído e ia dar um game over. Mas não é aqui mesmo. Cara, tá igual o final do filme Fúria de Titãs que o cara entra num lugar que só tem lava. É o Perseu. Ai, tô cansado, cara. Já sou mais de uma hora e dez de gameplay. Vou dar uma adiantada boa aqui, mano. Você obteve a asa. Mano, eu vou poder voar agora a hora que eu quiser? É igual o GTA quando tá de hack? Ô, mano. O meu analógico ficou enferrujado agora, cara. Daquela porcaria daquela cena que tem que ficar girando. É assim que o controle de Play 4 vai pro saco. Opa. Fala, Xereque. Cheguei, hein? Quem é você? Eu sou o João que tá escalando o pé de feijão. Olha, eu tô escalando a sobrancelha do bicho. Quem que é esse bicho aqui? Parente de primeiro grau do Cronos, né? Ah, mano. Mano, peraí, 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 peraí. Vou passar pra eu pegar aquele baú ali antes disso, hein? Tomei uma surra do... Ah, não, mano. Bicho chato do caçamba. Ai, bicho chato. Ele explode ainda quando cai, quer ver? Ainda bem que não é aqueles. Ah, tô com a vida cheia. Não, só parar pra dar uma salvada, né? Não dá pra... Avançar mais de uma hora e dez de gameplay e perder tudo. Ambar a casa grande! Fala, meu bão. É aqui mesmo, tem que subir no nariz dele. Mano, queria dar uma nozóio dele só pra ele parar de... Usar a parada do Matuê que ele tá com o olho vermelho. Tá roletando com o Matuê. Tá carburando com o Matuê. Snow on que não vai. Snow on que não fio. Redance the night wide. Hop to the wind now. Ai, eu vou ter que usar a asa do Ícaro. Qual que era o botão mesmo? O bagulho falou pra mim que eu tinha que usar a asa do Ícaro. Não lembra. Moleque, perdi a gameplay. Como é que eu uso a asa do Ícaro, menor? Quero saber como é que eu uso a asa do Ícaro. Vamos ver, tá? Parece que você só consegue usar ela, acionar ela quando você tá no ar. Esse é o papo 10. Sabe o que eu acho que a gente não vai ter que ir? Como que eu uso essa porcaria dessa asa? Não funciona? Vem estragado. Eu não vi na gravação. Eu não vi qual que era o botão, cara. Não vi qual era o botão da parada, velho. Agora lascou tudo. Eu vou saber como é que eu vou com a asa do Ícaro. Eu sei que quando ele pula, ele quase aciona. É o mecanismo aqui da asa do Elon Musk. Por que eu tenho que pular? De bater a asa? Tá. Ah, tem que segurar o X. Ah, agora eu entendi. Agora as coisas fazem sentido pra mim. Lá vou eu. Peraí, peraí. Lá vou eu. Lá vou eu. Lá vou eu. E lá vamos nós. Lá vamos nós. Eita, mano. O que eu vou entrar naquela chulapa ali, velho? Ih, rapaz. Tem que entrar no... Eita, entrei no ouvido do bicho. O que que é isso aqui? Eu tô achando que eu entrei nas... Rapaz, eu canto nem falar onde é que eu entrei, mas não sei onde é que é. Não quero saber. Esse buraco tá esquisito. Eita. Ah, você não tocou no meu... Na careca do creitão sagrada. Você não usou tocar na careca do creitão, né, cara? Você não tocou na careca do homem. Sai, bicho chato. Ah, mano. Vou usar tudo de magia aqui nesse bicho. O chato do caramba. Vamos raiar aí. Ah, não consegui pegar. Toma o reverso. Toma o reverso. Toma o reverso. Toma o reverso. Trabalha! Mano, bicho chato da miséria esse aqui. Boa. Agora eu não entendi o que é isso aqui. O que que eu tô mexendo? Uma coluna dele? Eita, pega. Que brisa é essa, mano? Esquisito, hein? Eu não sei onde é que eu tô nele, cara. Eu entrei em alguma coisa. Realmente queria saber onde eu entrei. Será que o ouvido dele, cara... Tá me dando nojo dessa parte aqui. É a barriga. Testino grosso. Coluna vertebral. Tá parecendo a parede que o Jiraiya faz pra... Opa, e aquilo ali? Tiro pra trás, né, ô mula? Eu acho que talvez eu tenha que tirar essa parada pra esse canto aqui. Essa linguiça toscana. Tira pra cá. Deixa eu só ver o que tem aqui em cima. Deve ser um baú. Sabia. Sabia que era baú. Vamos tá ficando bom, hein? Creitão, rei dos puzzles, tá de volta. Opa. E agora? Mano, não tem... Não tem o que pensar nesse... Ué. E agora? Eu vim aqui só por causa do baú? Era só isso aqui, meu irmão? Não, não é possível. Peraí, essa parada aqui tem alguma coisa a ver, hein? Essa parada não estaria aqui à toa, não. Vamos ver. Será que tem alguma coisa pra cima? Esquisito. Vamos tentar jogar esse osso lá pra dentro de novo. Sei lá se é uma linguiça toscana e tá engasgada na garganta. O que que é isso aqui? Mas vou passar o carro, hein? Não vai mais? Só que problema o bagulho não vai mais não, mano. Tá, rapaziada. Eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Acho que o episódio já tá com quase uma hora e vinte. Eu tô perdido nessa parte. Eu já tô cansado. Meu cérebro já não tá funcionando. Isso aqui vai ser um puzzlezinho que deve ser chato. E eu acho que eu vou encerrar por aqui, mano. Muito chato passar dessa parte. Lá vem puzzle e a minha cabeça não tá funcionando. Então, curtir o vídeo e não esquece. Deixa o likezão aí. Comente. Deixa nos comentários o que que eu tenho que fazer nessa parte aqui. Porque eu não sei. Não tô fazendo a mínima ideia. Minha cabeça já cansou. E eu não sei. Será que essa parede não é asquerosa? E não dá pra escalar? É uma vulva isso aqui, né? Vulva. Tá bom, rapaziada. É isso. Não esqueça o likezão. Tamo junto. E fui nessa. Valeu!